Nós somos os homens! Estou maravilhíssima, emocionada. Olha como está lindo esse salão, olha aqui, ó. Vou entrar agora na sala do cinema. Treine forte, lutem forte. Não se preocupe ninguém. Algumas coisas são custas lutar. E logo depois do filme, ela apareceu aqui, gente, ao vivo e a cores. Foi difícil segurar a emoção. Ela falou muito sobre a experiência do filme, sobre a luta para fazer o filme, e mais sobre o Brasil, sobre a conexão com o Brasil. Gente, foi incrível. E a plateia estava linda, muito linda. Estar aqui no Brasil, é só se sentiu tão bonita. É a guerra! 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 É! 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 Tchau, tchau.